Boa tarde, pessoal. Lucas Pérez aqui, passando para mais uma dica dentro do LogLife Academy. E hoje eu resolvi falar sobre o tema que algumas vezes as pessoas esquecem, porque parece muito simples, muito óbvio, mas não é. E é a validação de transporte de material em temperatura ambiente. Todo mundo dá muita atenção para a validação de transporte de material refrigerado e congelado, porque você precisa de uma precisão ali de temperatura para conseguir fazer, chegar dentro da temperatura correta. Mas algumas vezes os laboratórios negligenciam a validação de transporte da temperatura ambiente. Por quê? Porque pressupõe-se automaticamente que a temperatura ambiente é aquele material que não vai precisar de refrigeração nenhuma. Como o próprio nome diz, ele vai em temperatura que está o ambiente em torno dele. Só que acontece que alguns tipos de amostras que são transportadas em temperatura ambiente precisam, sim, de um controle, de um parâmetro de temperatura, porque elas têm um mínimo e um máximo que elas devem atingir durante toda a cadeia do transporte. Então, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que não é simplesmente mandar o material sem nenhuma refrigeração e considerar que está ok. A gente precisa fazer uma validação precisa para saber se realmente está ficando dentro da faixa de temperatura. Para isso, procedimento normal de validação de transporte, definindo rota, definindo tamanho de caixa, quantidade estimada de material, registrar todo o processo, hora que saiu, hora que chegou, quantas amostras ou quantas embalagens secundárias foram, qual que era o tamanho da caixa, temperatura de saída, temperatura de chegada, inserir, usar o data logger, que ele é perfeito para validação de transporte, você insere ele ali dentro, ele vai registrando a temperatura a cada um minuto, geralmente, e aí na outra ponta ele chega até o final, depois você consegue compilar esses dados em um Excel e criar um Excel da variação da temperatura ao longo do caminho, ver qual que foi o mínimo, qual que foi o máximo. Com isso, você consegue ver se, você consegue ter uma visão geral do seguinte. 1. Esse material, ele está, ao longo de toda a cadeia logística, indo acima da temperatura mínima e abaixo da temperatura máxima. 2. E aí com isso a gente consegue ter a seguinte visão. Bom, ele não está, ele está chegando acima da temperatura máxima. Então é um caso, por exemplo, uma rota muito quente, pode ser que a temperatura ambiente precise sim de uma refrigeração mínima. Então não seja simplesmente sem nenhuma refrigeração. Aí você pode testar o uso, fazer uma segunda validação, testar no uso, por exemplo, de um gelox, um gelox de 400 ml, algo do tipo. E aí você faz, envia esse material e vê. Bom, ele chegou até o limite da temperatura. Então chegou, era de, por exemplo, 15 a 25, chegou, ficou sempre entre 15 e 25. Não passou disso, até a entrega. Não, ele chegou acima de 25. Bom, o que a gente pode fazer então? A gente tem duas opções. Uma, aumentar a quantidade de gelox. Qual que é o risco disso que você pode ver através da validação? Existe um risco de que em algum momento inicial, usar mais gelox faça com que essa temperatura fique abaixo dos 15, do piso. Eu preciso sempre ter o cuidado de olhar para o piso e para o teto. Então, se eu colocar muita refrigeração, essa amostra pode ficar abaixo do piso e talvez até refrigerar demais e perder. Então, uma segunda hipótese que acontece muito nas validações é de você, ao invés de aumentar o gelox, você limitar a quantidade de amostras ou de secundárias por embalagem. Então, você pode ver que quando você fez um teste com 15 embalagens secundárias de amostras, passou. Mas quando você fez com 8 embalagens secundárias, ficou dentro do limite de 25 graus. Então, muitas vezes a solução não está em colocar mais refrigeração, por ser um material que não pode refrigerar demais, mas sim limitar a quantidade máxima de embalagem por caixa. E aí, se for o caso, você utiliza ao invés de uma, duas caixas, por exemplo, para o enfio. Entendeu? Então, é uma dica aí para a validação de transporte na temperatura ambiente. Ter esse cuidado que rotas muito quentes podem exigir alguma refrigeração e ter o cuidado também com o excesso de refrigeração gerando em algum momento uma temperatura abaixo do piso. Espero que seja útil e até a próxima.